Ele deu a ira do Senhor contra o Zá e o feriu por ter estendido a mão a arca, então morreu perante o Senhor. Nada de mal no dedo de o Zá estender para segurar, é uma coisa boa, mas ele vai ser morto porque Deus o mata, Deus o destrói. Se o Zá não estendesse a arca, muita gente que estava ali morreria, como aquele setenta geavita que olha para a arca e morre. Eles morreram, o Zá vai defender, dizendo que eu prefiro morrer, porque é mais grande o Senhor querido. Então Deus o mata, Deus o mata, ele morre, Davi fala, não tem como levar a arca para Jerusalém. A arca é depositada na casa de um homem chamado Obédia Dom. Eu imagino alguém chegando para Obédia Dom, contando a história, dizendo que a gente precisa que o Senhor abre a porta para a arca e para a nossa casa. Quem é Obédia Dom? É um homem de ateu, de gato, filhos teus, é um homem que era excluído, é um homem que não tinha nada, é um homem desprezado. Morava na beira da estrada, morava na beira da estrada. Mas quando Deus quer abençoar a vida de alguém, Deus é capaz de fazer qualquer coisa para mudar a história dessa pessoa. A arca é depositada em Obédia Dom. O Obédia Dom abre as portas para a arca da aliança. Quando Ele abre a porta, Ele coloca a arca logo na sala, que todo mundo que entrasse tinha que ver a presença de Deus dentro da sua casa. A arca é depositada no lugar do destaque. E todas as vezes que se obede a Dom, ia trabalhar...